Você é a culpada Do meu sofrimento Dia e noite é um tormento O meu viver Maldito momento Que acreditei Nos seus beijos Para depois Me deixar ao léu Na vida sofrer Eu não consigo Me libertar Do seu ingrato amor O meu viver Por sua culpa É um martírio de dor Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Assim vou vivendo Seguindo o meu caminho Colhendo espinhos Com minha alma ferida Eu sei que um dia Me libertar Me libertar Do seu ingrato amor Como eu viver Por sua culpa É um martírio de dor Do seu ingrato amor